Bom dia aos companheiros que acompanham o Sinal 24 Horas da Causa Operada TV, nesta segunda-feira. Lembrando sempre de pedir a todos que se inscrevam no canal, cliquem aí no sininho e sejam membros da Causa Operada TV, a sua TV revolucionária e acompanhem também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, desse partido que luta contra o golpe há anos e vem denunciando a podridão da burguesia no Brasil e no mundo, organizando os trabalhadores. Nesta segunda-feira, uma notícia que escandaliza o Brasil e o mundo envolve a Igreja Universal do Reino de Deus. Essa igreja que se diz Ilibada está sendo denunciada no país sudoeste africano, Angola, e também na Argentina, por conta de ações criminosas de diversos tipos, fraude fiscal, movimentação ilegal de milhões e milhões de reais. Na Argentina, essa igreja do Bispo Edir Macedo, conhecido Bispo, está sendo denunciada pelo acompanhamento de envio de mais de 100 milhões de reais de forma suspeita para o Brasil. E na Angola, onde ela faz parte de mais de 80 países, tem 300 bispos que estão ligados aí a um movimento que começa a se revoltar contra a igreja. No final de julho, esses 80 bispos tomaram igrejas, templos para si, e após esses movimentos, a Corregedoria começou a organizar e chegou a essas denúncias de fraude, organização criminosa e movimentações ilícitas de capital. Então fica aí mais essa denúncia nos dois, na verdade, em vários países da África e na Argentina, contra a Igreja do Bispo Macedo. Bom dia a todos. Bom dia a todos.